Fala aí minha galera, beleza? Sextou e amanhã, sábado, tem mais uma partida do CSA pela Copa do Nordeste. Na primeira partida a gente foi derrotado pelo Sport e esses três pontos já eram. Então vamos olhar pra frente e uma partida contra o River Plate fora de casa, que além de ser um duelo difícil pela Copa do Nordeste, vai iniciar também aí uma sequência de partidas como visitante da equipe do CSA. Primeiro a gente enfrenta o River fora de casa, agora nesse sábado. Depois na quinta-feira a gente vai jogar no Espírito Santo contra o Vitória pela Copa do Brasil. E depois a gente volta pra Maceió, só que pra jogar como visitante contra o nosso rival também pela Copa do Nordeste. Então vão ser três partidas aí do CSA como visitante, apesar de uma delas sem Maceió. Vamos falar um pouquinho dessa próxima partida contra o River Plate, né? Não preciso nem dizer da importância que esse jogo tem pra gente em quesito de classificação. Eu falei um pouquinho da tabela da Copa do Nordeste, né? Da primeira rodada e dos jogos que já aconteceram da segunda rodada, né? Trouxe também um panorama agora dos jogos que vão acontecer nesse sábado e domingo. Vou deixar o link pra o vídeo aqui na descrição, certo? Você acompanha aqui, abre aí a descrição, você vai ver o vídeo aí que eu falei um pouquinho sobre a primeira rodada da Copa do Nordeste. E projetei também um pouquinho aí a sequência. E eu vou estar tentando fazer isso aqui em todas as rodadas, certo? Depois que acabar aí agora então a segunda rodada da Copa do Nordeste, eu vou fazer outro vídeo falando do Nordestão, do que eu achei dos jogos. Então fica ligado aqui no nosso canal, né? Se inscreve aqui também. E dá uma forcinha também nas redes sociais. Eu vou deixar o link pra vocês acompanharem a gente lá no Instagram, no Facebook também, na descrição e nos comentários aqui desse vídeo, beleza? Vamos falar um pouquinho também agora da escalação da equipe do CSA. Esse último jogo agora contra o Jaciobá, a gente não entrou com a equipe principal, mas deu pra observar algumas peças. O que é que eu imagino? O Bruno Grassi, apesar de ter sido uma partida contra o Jaciobá, que é um aniversário que não testou efetivamente o nosso sistema defensivo, eu acho que o Bruno Grassi pode pintar como titular, né? Pode trazer mais segurança pra o nosso gol. Então eu até colocaria ele aqui no gol, né? Ou até o Cajuru, mas por ter jogado o Bruno Grassi nessa última partida, eu acho que ele deve ser escalado como goleiro titular. O Norberto deve voltar à lateral direita com Alan Costa e Luciano Castan, voltando também a ser a nossa dupla de zaga. Nesse último jogo, Leandro Souza e William Rocha, eu achei que não foi a melhor atuação, né, de nenhum dos dois. O Leandro foi até um pouco mais seguro, o William Rocha foi péssimo, então eu acho que esse William Rocha, como zagueiro reserva do Luciano Castan, não tem vaga nessa equipe do CSA. Contra o Jaciobá, o cara já foi mal, inseguro e errou bastante, né? Imagina em uma partida mais pesada aí, assim, de Copa do Nordeste. Então eu acho que ele não tem espaço nessa equipe. E se o Luciano Castan continuar também numa fase ruim, pode vir aqui o Leandro Souza, né, que pode ser deslocado para o lado esquerdo. Ele joga do lado direito, né, no lugar do Alan Costa seria. Mas o Leandro Souza pode sim treinar para jogar aqui no lugar do Luciano Castan. Mas até agora a nossa zaga titular continua essa, né, Luciano Castan e Alan Costa. Aqui do lado esquerdo, eu achei que o Diego Renan entrou no lado direito, que não é o lado dele, né, mas ele é ambidestro, joga nas duas. Então eu acho que ele pode pintar aqui também na lateral esquerda. Mas o Rafinha, convenhamos que não vem fazendo partidas ruins. Ele é um lateral ofensivo, todo mundo sabe disso. E às vezes deixa espaço nas costas dele, mas é um cara que não pode atacar e defender ao mesmo tempo. Apesar disso, na defesa ele tem alguns erros de posicionamento, às vezes, de marcação. E o Diego Renan pode dar um equilíbrio maior sobre isso. Só que o Rafinha é um lateral ofensivo. E quando ele sobe, ele apoia bem. Então eu acho que vai ser uma disputa interessante aí de Diego Renan e Rafinha pela lateral esquerda. Aqui no meio de campo, uma posição boa que a gente pôde observar contra o Jaciobá foi o Iago jogando um pouquinho mais recuado aqui, sendo o único volante propriamente dito do time. Ele estava jogando como segundo volante e o Giovani sendo o primeiro volante, e o Iago subia demais. Às vezes dava espaço e não conseguia recompor. O Giovani também saía bastante, saía um bocado, e às vezes a gente ficava com o meio campo meio aberto. O que acontece? O Iago aqui sendo o primeiro volante, ele não sobe tanto. Ele fica um pouco mais para proteger e acaba ajudando mais na cobertura também. Junto com o Richard Franco jogando aqui como um meio é um pouco mais avançado. Tem se portado assim a equipe do CSA com apenas um volante e outro volante jogando mais avançado como um meia, dividindo aqui a responsabilidade de armação com outro meia, que geralmente tem sido o Renatinho. Quanto o Jaciobá foi o Natson, mas eu acho que o Renatinho, quando entrou, mostrou qualidade e deve voltar a ser o titular. Eu escalaria esse meio de campo. Iago, Richard Franco e o Renatinho. Mas no lugar do Iago, pode pintar aqui o Giovani, que tem sido nosso titular aqui no meio. Apesar disso, eu colocaria o Iago por achar que deu uma consistência um pouco melhorzinho aqui defensivamente o Iago nessa posição. No meio de campo, eu acho que não deve ter muita novidade aqui nos lados. O Bilu deve ser mantido do lado direito e o Pimpão aqui do lado esquerdo. O Pimpão também entrou bem, resolveu a partida, dois gols e uma assistência nesse jogo contra o Jaciobá. E o Bilu é o cara que eu falei que ele é o jogador que vai para cima, que busca velocidade, que quebra linhas, que tenta o drible. Então eu acho que a gente está bem montado aí nesses dois pontos. O que acontece de mudança na frente seria a escalação do Diego Maurício. Finalmente regularizado, pode jogar e a gente pode ver como ele vai se comportar dentro de campo nessa partida. Uma vez que também o Gustavo Schultz, que era o jogador que estava sendo escalado como centroavante, ele até se machucou. Pustou até uma imagem bem emblemática nas redes sociais dele, falando que voltará mais forte. Então eu acho que essa lesão deve afastar um pouco o Gustavo Schultz do time do CSA. Algumas outras situações, gente, sobre outros jogadores, que ainda não foram regularizados, que o CSA está esperando documentação, está esperando para poder colocar esses caras no bid, para poder jogarem. Alguns jogadores já estão aqui treinando, mas ainda não foram regularizados. Eu vou falar sobre isso lá no nosso Instagram. Beleza? Não vou falar aqui porque eu vou me informar um pouco mais dessas situações e vou trazer para vocês lá nas nossas redes sociais. Então acompanha a gente lá porque eu vou estar trazendo novidades sempre desses caras e assim que eles forem regularizados, eu vou trazer lá no nosso Instagram. Beleza? Falando agora um pouquinho de transmissão, a partida entre CSA e River vai ter transmissão da TV aberta. O SBT, aqui em Alagoas, vai transmitir esse jogo. River e CSA, o CSA jogando fora de casa, o SBT vai transmitir em rede aberta, além da usual transmissão do Live FC, certo? Mas o que é que acontece? O SBT, dependendo do estado, a emissora local, escolhe qual dos dois jogos vai transmitir. Sempre o SBT vai ter a transmissão de duas partidas simultaneamente, né? E cada estado vai poder escolher qual das duas partidas vai passar em sua transmissão local. É claro que a TV de Alagoas escolheu transmitir o jogo do CSA por ter mais público aqui para assistir o CSA. Então, você que não tem o Live FC, não se preocupe, vai poder acompanhar a partida no SBT, rede aberta, TV aberta, então, fica tranquilo aí que a gente vai poder assistir esse jogo com tranquilidade. Gente, é isso aí então. Agradeço a todos por estarem acompanhando aqui o nosso canal. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades que a gente está postando por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, até mais. Análise do jogo logo depois da partida amanhã, viu? Valeu, galera! Um grande abraço!